Bonjour, bonjour! Gente, cheguei no meu hotel Nesse hotel aqui, esse quarto Eu vou ficar Quatro noites E eu peguei um hotel assim mais lindo, digamos Na última noite Pra eu tirar uma foto lá Que é de vista com a torre E tudo mais, né? Mas eu vou mostrar esse quarto aqui É muito, muito Muito fofo, gente Vou mostrar, tá? Vamos É uma cama Um puff aí Uma TV Tem ar, né? Tem pra eu pendurar umas roupas Um espelho Aqui E o banheiro Olha esse banheiro De... Eu vejo vídeos dos cruceiros E os banheiros são assim Tem um cheiro Isso, assim, meu quarto Putz, que cheiro ruim E agora Eu só... Não vi alguma coisa Olha como uma tomada aqui, gente Que isso E eu vou procurar uma academia Vou comprar um ca... Eu juro, não tenho Aquele caçaco que se chama Cortavento Eu não tenho Minha mãe me prestou um dela Que é marrom Aí eu não me dou muito bem com marrom Ó, que linda vista Uma janela É... Aí eu não me dou muito bem com marrom Eu queria comprar um caçaco preto, sabe? Um cortavento preto Que eu possa usar tanto de dia quanto de noite É isso, gente Eu tô em Paris Eu não tô visitando ainda Eu tô em Paris É confortável a cama Então é isso Acompanhei essa trip Esses dias em Paris, tá bom? Bom... Bonjour, gente Iniciando mais um vídeo Tô me cagando de frio É... Eu não trouxe roupa de frio Ah, por que você não trouxe? Porque eu não tenho Aí eu falei que... Minha mãe me emprestou um caçaco marrom Mas como eu falei Eu não me levo bem com marrom Olha uma toca Gente, Paris é muito lindo Eu sei nem porque tô me mostrando Vou mostrar Paris Olha isso Calma Aí... Você não tá entendendo o que aconteceu comigo? Eu coloquei no Uber Sara, né? Alô com a Sara Porque eu vou me comprar um caçaco, gente Eu preciso de um caçaco Eu vou comprar um preto Que eu vou usar todo dia Aí... Coloquei Sara no Uber E vim pra Sara, né? Uma me deixou em outro lugar Falei, beleza Como eu vou ficar pro menino Que não é aqui Onde eu queria estar? Aí eu falei Ah, pode ser mesmo assim Aí eu desci do Uber E andei, andei, andei Até chegar em Sara Suportamente, né? Tava fechado Gente, coloquei outro Sara agora Fica a 14 minutos a pé E eu tô indo lá Vim pra caminhar mesmo Tem outra coisa pra fazer Hoje eu tô tranquila Hoje eu peguei o dia pra... Inclusive, dormir lá no hotel Até eu peguei uma soneta de duas horas Agora eu tô indo comprar roupa de frio Porque a gente tá... Surreal Tem a mínima aqui Negativo 1 Então pensa Como muita coisa tá certo aqui Não dá Ó Agora eu tenho que andar Acho que nesse sinal que eu tenho que entrar Peraí eu vou ver no mapa, tá? Foi aqui mesmo E gente, olha as ruas são todas triangulares, ó Dá pra ver? Eu lá na... Na esquina do hotel Eu parei pra andar assim Pra ver A roupa de frio, né? Não achei nada Minha boca tá secando Tá Aí andei, andei, andei Gente, eu falei Nossa, eu tô muito longe do hotel Já vou... Vou e voltando Do nada, parei na esquina do hotel Falei, ué Como assim? Gente, as ruas são triangulares Depois você acha que anda assim Uma reta longa Aí depois você anda a outra... Caminha a outra reta longa E pelo menos você já tá no lugar onde você começou Muito bizarro isso É uma paraguaia perdida em Paris Aqui Uma paraguaia perdida em Paris Falando português, tá me entendendo? Que loucura Mas olha que coisa mais linda, gente Eu amo estruturas assim antiga, sabe? Parece que tô num filme de... De romance Estão vendo? Olha aqui tudo, gente Eu quero chorar assim Eu paro e penso O que eu tô fazendo aqui? Eu quero chorar Gente, olhem isso Não sei se dá pra dimensionar O tamanho disso É muito grande A roupa aqui Parece que falasse Exatamente de um castelo por aí Lindo, gente Eu tava no... Na busca de um caçaco eterno Comprei dois Um culto e um comprido Vem saindo da loja... Do shopping Encontrei uma loja Falei, ae, porque estava a hora, ficando uma roupa de frio e não achava, andei muito, a cardio do dia está pago, não treinei só em 7 horas, lá em Brasil agora é 3 da tarde, aqui já é de noite, que saco né, e eu vou pedir meu, o elevador desse hotel é engraçado gente, é de terror, nossa eu estou com a cara sem merda ainda, está aqui o meu casaco preto, vou mostrar para vocês, aí comprei um casaco mais aqui, que eu falei que comprei dois, e roupinhas para o meu bebê, eu vou mostrar para vocês, gente roupinhas tão lindas, nossa meu cabelo está rodo porocodogos, já parece, vou começar aqui pelas compras do Gael, gente, olhem essa camiseta, gente, estou morrendo de saudades do meu bebê, aí comprei esse de frio, né, um corta-vento, não pode faltar, e dois conjuntos de moletom, estava em promoção, que aqui o frio está terminando, né, olha isso, e essa camiseta aqui, que não sei se dá para ver o tecido, mas é bem quentinho também, ai gente, achei tudo, que coisa mais linda, e tinha um monte de roupas, mas eu escolhi essas, gostaram? Gente, eu vim jantar hoje aqui em Paris, e olhem onde está a torre Eiffel, ali na frente, tinha ficado piscando, só que gravei os outros cultores, porque ele ficou um minuto só, aí eu saí para gravar e já passou, né, aí não consegui gravar para o meu canal, para mostrar para vocês, mas, muito lindo, e eu estou longe, né, tipo, não vou estar um perto, mas que coisa mais linda, gente, estou muito feliz de estar aqui em Paris, muito lindo, e agora eu vim aqui num restaurante, é assim, e as mesas são todas assim, pequenininhas, gente, você tem que ficar tudo apertado, aí a Juliana está aqui sentada comigo, a gente está vivendo esse, não lembro o nome disso, aí ela foi no banheiro agora, e as mesas são desde meia da noite, aqui em França, e lá então são quatro horas antes, né, não há seis, e isso, daqui a pouco eu já estou indo para o hotel para acessar, porque amanhã aqui eu não passei de cardio, e eu não alcancei em nada hoje, e aí eu cheguei no Brasil hoje em horas de manhã aqui, que era quatro horas de Brasil, aí só fiquei na correria, né, fiquei acordada, fui caminhar, andei, 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 comprei arroz, porque precisava ficar saco, mas o que eu recebi era esse, a roupa de frio que eu comprei, ficou lindo demais, aí estou super cansada, a gente caminhou, aí fui tomar banho correndo e vim para cá já, e aí depois eu vou para casa, eu sempre o lugar que eu durmo, eu chamo de casa, gente, uma bichinha, eu vou para o hotel dormir, eu vou cantar lá, eu vou acordar amanhã, no horário que meu cérebro quiser acordar, eu vou fazer meu pé de jejum, treinar, toda coisa, tomar café, porque eu peguei a reserva do meu hotel sem café da manhã, inclusive, não incluí a café da manhã, aí eu tive que tomar café da manhã na rua, então é isso, eu vou mostrar isso para vocês amanhã, fechou? Beijo. Oi gente, tá, esse é o meu segundo dia em Paris, tá muita chuva, eu saí só para almoçar e voltei, né, são agora 8h30 aqui em Paris, e eu tô começando a sentir fome, aí eu vi que aqui no hotel tem isso, peraí, tinha uma água, né, beleza, água e tem tipo esses potinhos aqui, um bolinho, e tem café, acho que eu vou me preparar um café aqui, descafinei, descafinei, vou tomar esse aqui, vou ver se é legal, e aí eles, como esse hotel é assim, tem hotéis que incluem café da manhã, certo? Só que como eu vi minha reserva de hotel um dia antes de vir para Paris, não deu para conseguir um hotel com café da manhã e as comodidades todas, né, eu vou, acho que já mostrei o meu quarto, né, mas, ele tem esses, esses coisitos aqui para você se preparar pelo menos um café, entendeu, tipo, o seu café da manhã no quarto. Aí eu vou colocar aqui água para ferver. Ai Jesus, gente. Vamos ver se tá limpo isso, né, vai aqui. Assim, então, que tem que dar uma enxaguada aí, enxaguada aqui. Eu vou me preparar um café e vou comer com esse bolinho aí, porque tá muita chuva aqui fora, não dá para sair, realmente não dá, e tá muito frio também, o tempo tá bem nublado, aí eu sinto medinho, sabe, tenho um pouco de medo, né, de ficar saindo na rua assim, sozinha, de noite, com chuva, sinto que não vai ter tanto as pessoas quanto num dia normal que não chove, né. Então, isso, já já eu faço e mostro para vocês o meu cafecito aqui. Enquanto isso, eu tô na cama, tô deitadíssima aqui, ó, a fotinha do meu príncipe. Meu amor, saudade que eu tô, detego. Fiz pronto, tá meu café aqui. Gente, esse vai ser meu kit de sobrevivência de hoje, porque não vou sair, não. Ele tá muito escuro, tá de noite, né, tá chovendo, tô com medo. Vou ficar aqui pelo hotel mesmo, tomar meu belo café. E hoje eu vou dormir cedo, porque amanhã quero... Quero acordar bem cedo para ver se chove, se não chove, já como que vai ser, porque eu quero ir na Disney aqui de Paris, tô louca para ir para a Disney. E aí, se chove, não dá para ele. Então, se já não chove amanhã, já vou para o parque, porque quinta-feira tenho foto. Tenho que tirar foto, na real. Amanhã quero ele tirar foto na Torre Eiffel, já que hoje não rolou. E... Então, quarta, terça. Hoje é terça, amanhã quarta. Certo? Amanhã quarta. Amanhã vou fazer foto na Torre Eiffel, vou mostrar para vocês a torre de perto. Quero tocar a torre, quero dar um abraço, né. Então é isso, gente. Continua acompanhando esses dias aqui em Paris. Um beijo, obrigada a quem está junto.